Muito bem, meus alunos, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula de ângulos, galera. E agora nós vamos testar o quê? Nós vamos aprender o quê? Como transformar, beleza? Graus, que é a unidade de medida que a gente usa em ângulo, né? Em minutos e em segundos, né? É verdade. Na verdade, a gente trabalha com minutos e segundos, quando a gente também trabalha com grau. Olha só que interessante, né? Como transformar graus em minutos e segundos, certo? E também como fazer operações com graus, minutos e segundos, né? Como fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Então, preparados? Não? Nem eu, mas vamos lá? Mesmo assim? Então, partiu, gente. Primeira coisa, galera, vou pegar já exemplos concretos do livro para a gente poder trabalhar. Mas antes, o mais importante é a gente saber o seguinte, galera. Graus, minutos e segundos. O nosso grau, por exemplo, um grau, a gente mede assim, com uma bolinha, né? A gente mede não, a gente nota, a gente escreve dessa forma, né? O grau é aquela bolinha. Imagina aqui como se fossem as horas, ok? Uma hora é um grau, beleza, galera? Ok? Então, vamos lá. Só que a gente chama de grau, né? Um grau tem 60 minutos. A gente bota um tracinho do lado, beleza? Um grau tem 60 minutos. E cada um desses minutos, e cada um desses minutos, certo? Tem mais 60 segundos. Ou seja, cada minuto tem mais 60, só que segundos. Não é assim? Vê se não é. Eu vou contando segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando chego lá no 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60, esses 60 segundos dão o quê? Um minuto. Não é isso, galera? Então, 60 segundos dão um minuto. Se eu junto um minuto, mais um minuto, mais um minuto, se eu junto 60 minutos, na verdade, nós temos aqui um grau, certo? Não são horas, são graus. Ok, galera? Então, essa tabelinha a gente vai usar do início até o final da aula de hoje, tá? Desse pedaço aqui, que fala sobre a parte 2 sobre ângulos. Então, como é que eu transformo graus para minutos e para segundos? Fácil, né? Daqui, para transformar um grau, para transformar em minuto, é só multiplicar por 60. Então, vamos usar uma tabelinha aqui, galera. Deixa eu botar aqui mais para o meio do nosso quadro aqui. Grau. Grau. Aí, aqui, minuto. Minuto. E aqui, segundo. Está tortinho, mas o que vale é a intenção, galera. Para eu passar de grau para minuto, eu multiplico por 60. De minuto por segundo, eu multiplico por 60. E se eu quiser passar de grau direto para segundo, eu posso fazer assim, ó. Vezes 60 e vezes 60. Não precisa fazer direto, certo? Ok? E se eu quiser voltar, se eu quiser passar de segundo para minuto ou de minuto para grau? Bom, se aqui eu multipliquei por 60, aqui eu vou o quê? Dividir por 60. Aqui eu vou dividir por 60. Ok? Aqui eu multiplico, aqui eu divido por 60. Fui claro? Vamos fazer uns testes? Vou pegar aqui alguns exercícios do nosso livro, galera, para a gente poder ver como é que a gente faz essa transformação, ok? Então, eu vou usar aqui alguns exemplos aqui. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar, deixa eu ver qual o número que eu vou pegar. Deixa eu escolher aqui. Número, número, número. Deixa eu pegar um número bem grande, galera. Para vocês verem logo com o número grande, que não tem problema. Cadê? Muito bem. Boa, 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 boa. Olha só, eu vou pegar a página 326, ó, página 326, número 10, beleza? Número 10, letra A. Letra A, galera. Letra A. A letra A está escrita o seguinte, nós temos 10.489 segundos, galera. 10.489 segundos. Ele quer que eu transforme isso em graus, minutos e segundos. Bom, segundos já está, não é verdade? Ele quer que eu transforme isso em graus, minutos e o restinho de segundo. Como é que eu vou fazer? Lembra? De segundo para transformar. Estou aqui em segundo, a minha informação está com segundos, está aqui. Para eu transformar nos outros, eu tenho que voltar. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir por 60 e dividir por 60. Então, presta muita atenção no que você vai fazer nessa divisão, galera. Vamos lá, vou botar a divisão aqui, ó, 10.489 dividido por 60. Olha o processo, como é que funciona. Essa primeira divisão, eu vou ver quanto sobra aqui em segundos e vou descobrir os minutos. Vamos ver quanto sobra para segundos e descobrir os minutos. Presta atenção. Vamos lá. Vou, 10, 1 não dá, 10 não dá 104. Vou dividir 104 por 60. Bom, 1 vezes 60 dá 60. Então, deixa eu tirar esse 60 daqui. Vai sobrar 44. Beleza? Muito bem. O que eu faço? Pego 8 agora. Que número vezes 60 que chega mais perto de 448? Vamos lá. Eu acho, galera, que vai ser 7. Porque, ó, 6 vezes 7 dá 42. Ó, 44 aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer vezes 7. Certo? Vou fazer 7 vezes 6, 42. Então, vai dar 420. Vou fazer aqui, ó, menos 420. 8 menos 0, 8. 4 menos 2, 2. 4 menos 4, 0. Sobrou 28. Vou pegar agora aqui esse 9 aqui, ó. Esse 9 vai juntar para cá para terminar a conta. Ó, já cheguei o 8 e agora já estou trazendo o 9. Certo? Vamos ver quanto é que dá. O que vezes 60 que chega mais perto de 289? Eu acho que é o 4, ó. Porque 4 vezes 6, 4 vezes 6 é 24. Então, 4 vezes 60 é o 24 com mais um zerinho aqui, ó. Vai sobrar quanto? 9 menos 0, 9. 8 menos 4, 4. 2 menos 2, 0. Vai sobrar 49 dessa divisão. O que isso aqui é? Era segundos, né? Então, sobrou 49 segundos. Vou botar aqui, ó. Ó, sobrou 49 segundos. Beleza? E fiquei aqui com o quê? Aqui já são minutos. Porque quando eu dividi, ó. Peguei o número e dividi por 60. Ó, dividi por 60. Eu achei o quê? Minutos. Está vendo? Então, por enquanto, eu estou com 174 minutos. Mas não vou botar 174 aqui. Por quê? Eu vou dividir os minutos para achar o grau ainda. Certo? Então, vou dividir os minutos aqui, ó. Dividido por 60 de novo. Estou aqui com 174. Vou dividir por 60 para achar os graus, galera. Vamos lá. Ó, 174. Eu acho que vai ser 2, ó. 2 vezes 60 dá 120. Deixa eu botar aqui, menos 120. 4 menos 0, 4. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Então, ó. Dividi. Não tem mais número aqui para eu puxar para baixo. Então, a conta vai acabar aqui. Sobrou 54. Ó, que nem aqui, ó. Sobrou 49. Botei nos segundos. Agora, eu estou com os minutos. Sobraram 54. 54 eu coloco aqui. E aqui deu quantos? Deu 2. Então, a resposta é 2 graus, 54 minutos e 49 segundos. Olha só. Quem diria, hein? Vamos fazer o processo inverso? Pegar uma informação em grau e transformar em minuto e segundo? Aqui é dividindo. Vamos fazer o processo inverso para vocês terem como exemplo um processo contrário, ok? Essa é a resposta da letra A da número 10. Vamos para o próximo, galera. Deixa eu pegar aqui o próximo. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Deixa eu ver se eu pego o contrário, galera. Deixa eu pego o contrário. Ó, aqui. Vou pegar da número 9, que é o contrário, beleza? A número 9, vou escolher uma outra letra aqui. Vou escolher a letra... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vou escolher a letra A também, ó. Letra A. Letra A nós temos aqui, ó. 20 graus, galera. 20 graus. Ele quer que a gente transforme os 20 graus em minutos e depois transforme em segundos, galera. Bom, vamos lá. Quanto é que seria isso daqui, ó? Graus são 20. Quanto é que seria em minuto e depois quanto é que seria em segundos? Então, eu vou ter duas informações. Ok, galera? Bom, muito fácil, né? Grau para transformar em minuto, olha a direção da seta. É vezes 60. Então, eu vou fazer 20 vezes 60. Vamos fazer aqui, ó. 20 vezes 60. Isso aqui é muito fácil, galera. Vamos lá? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Isso aqui vai dar 1.200. Então, vai dar 1.200 minutos. Vamos transformar agora 1.200 minutos em segundos. De minutos para segundos, tem que fazer o quê? Vezes 60 novamente. Então, vamos fazer aqui, ó. 1.200 vezes 60. Vamos lá? Aqui, ó. 0, 0, 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Isso aqui vai estar 0, 0, 0, 2, 7. Vai dar 72 mil segundos. Muito bem. Transformamos aí, ó. Grau em minutos, deu 1.200. E em segundos, deu 72 mil, galera. Simples, tá vendo? Nada muito estranho, nada muito complicado. É só a gente relembrar, porque isso aqui é um tipo de conta que a gente aprende e depois nunca mais faz e esquece, né, galera? Então, treinem bastante para não esquecer, ok? Beleza? Vamos continuar, galera. Isso é como eu faço para transformar graus, minutos e segundos e vice-versa, ok? Vamos agora fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Com graus, ok, galera? Para isso, eu vou continuar usando essa informaçãozinha aqui, galera. Que ela vai ser muito importante eu não esquecer nunca, galera. Nunca, 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 beleza? Então, vamos continuar com ela aqui bonitinha. Deixa eu botar aqui e fazer minha tabelinha. Para lembrar aqui, 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Vou pegar aqui de novo aqui no nosso livro, material da poliedra. Agora, eu vou trabalhar com o número 11. Vou pegar aqui o número 11, número 11 desse material, letra F, ok? Vou mostrar. O número 11 é sobre adição, galera. Eu tenho aqui 7 graus, 7 graus, 53 minutos, 53 minutos e 48 segundos. Eu quero somar. Então, somar, vamos armar a conta aqui, beleza? Só armar a conta. Vou armar com 10 graus, 59 minutos e 59 segundos. Gente, presta muita atenção. O que eu tenho aqui? Que quando eu junto 60, ele vale um do outro, né? Quando eu junto 60, vale um do outro. 60 segundos vale 1 minuto. 60 minutos vale 1 grau, ok? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, eu começo de trás para frente. Já tenho 59 segundos. Se eu pegar 1 desse 8 aqui, esse 59 vai virar o quê? 60, né? E 60 segundos é o quê? É 1 minuto. Vou jogar para cá. Então, o que eu vou fazer? Esse 48 vai virar 47, porque eu vou pegar esse 1 e vou somar com 59, que vai virar 60. Só que 60 segundos vira 1 minuto do lado de lá. Então, vai vir para cá. 1 minuto. Vai somar nessa linha daqui. Esse 60 morre. Só o que sobrou são 47 segundos. Vamos para cá agora. De novo, tem 59. Esse 59 mais esse 1, 59 mais 1, 60. 60 minutos vira 1 grau, não é isso? Então, sobrou o quê aqui? 53 minutos. E agora, vamos somar os graus, galera. Aí, o grau pode passar de 60, que não tem problema nenhum. Vai ficar 10 mais 7, 17, mais 1, 18. Então, a resposta dessa letra F, por exemplo, é 18 graus, 53 minutos e 47 segundos. Viu? Nem é tão difícil assim. Está vendo? Vamos agora para o número 12, galera. Vamos para o número 12, que é a subtração, galera. Que é a subtração. O número 12, 12, 12, 12. Letra F também. Vamos aproveitar a letra F. Ok? Deixa eu achar aqui. Subtração, galera. Nós temos aqui 35 graus. 35 graus. 20 minutos. 20 minutos. Professor, eu vou me confundir. O que é minuto? O que é segundo? Galera, olha só. Graus é o zerinho. Minutos é um tracinho. Segundos, outro tracinho. Grau, minuto, segundo. Ó, 0, 1, 2. Está vendo? É só seguir a ordem. Beleza? Vamos lá. 35 graus e 20 minutos. Menos 28 graus. Ó, menos 28 graus. Beleza? 15 minutos. 15 minutos. Opa, cadê a bolinha, rapá? 15 minutos e 50 segundos, galera. 50 segundos. E, pessoal, aqui ó, não tem nada que em segundos. Pois é. Este que é o grande lance dessa questão que a gente tem que parar para pensar. Essa aqui é a letra F, certo? Bom, não tem segundos. Mas eu posso pegar um minuto daqui, ó. Tem 20, não tem sobrando 20? Então, vou pegar um daqui. Vou tirar daqui. Isso aqui vai virar 19, beleza? Vai virar 19. E esse 1 passa para cá. 1 minuto são quantos segundos? Vou passar para cá. São 60 segundos. Então, aqui vira 60 segundos. Toda vez que não der, que o número daqui for menor, você pega emprestado do lado e traz para cá. É só pegar emprestado, gente. Ó, um daqui passando para cá vira 60. Um daqui passando para cá vira 60, ok? Então, vamos lá. Agora sim, ó, 60 menos 50 vai sobrar 10 segundos. 19 menos 15 vai dar 4 minutos. E 35 menos 28 vai dar 7 graus. Essa é a resposta da letra F. 7 graus, 4 minutos e 10 segundos. Molezinha, hein? Adição e subtração? Morreu. Beleza, vamos para a próxima. Deixa eu virar a página aqui. Muito bem, galera. Nós vamos para o número 13 e vou pegar a letra F também. Vamos ver o que tem na letra F. Vamos pegar o número 13 agora, galera. Número 13. 1, 3. Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu ver qual é a F. A número 13, galera, é de multiplicação. Veja bem. Toda vez que na matemática você vê escrito assim, ó, calcule o produto. Produto na matemática é o quê? É vezes, galera, ok? Produto é multiplicação. Sempre na matemática, ok? Sempre. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a letra F. A letra F está mandando fazer o seguinte, ó. Ó, 7 vezes. Aí ele botou entre parênteses o meu grau lá, bonitinho. Grau, minuto e segundo, tá? 3, 38 e 12. Vamos lá. 3, 38 e 12. Vamos lá. 3 graus, 38 minutos e 12 segundos. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vem escrever assim, ó. Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vezes 7, ok? Vou arrumar assim. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta normal, ó. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Então, eu tenho aqui 84 segundos. Mas lembra, 84 segundos é mais que 60. Não posso escrever mais que 60 aqui. Por quê? Quando junta 60 aqui, 60 segundos vira o quê? 1 minuto. Então, eu vou tirar 60 aqui, ó. Menos 60. Vai dar conta aqui. Aqui vai sobrar 24. Esse 60 que eu tirei vai virar o quê? Vai vir para cá e virar 1 minuto. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 38. Na verdade, eu tenho 39. 39, ok? Minutos, galera. Beleza, beleza, beleza? Vamos continuar, hein? Vamos continuar. Então, vamos fazer essa conta aqui. 7 vezes 8. 7 vezes 8, 7 vezes 7, 49. Vai dar 56. Com mais 1, 57. Então, aqui vai dar 7. Aqui, sobe 5. 7 vezes 3, 21. Com mais 5, 26. Vai dar 267 minutos, galera. 267 minutos. Porém, porém, eu não posso deixar 267. No máximo que eu posso deixar é 60. Por quê? A cada 60 que eu junto, vira 1 grau. Vira 1 grau. Então, quantos 60 tem aqui dentro, galera? Se eu tirar 60, vou botar 1 grau para cá, beleza? Isso aqui vai dar 207. Dá para tirar mais 60. Se eu tirar mais 60, vou botar mais 1 grau para cá, galera. Mais 1 grau para cá. Isso aqui vai dar 147. Se eu tirar mais 60, vai dar quanto? Vai dar 87. 1, 2, 3, 60. Deixa eu botar o terceiro grau aqui. Se eu tirar mais 60, ou melhor, menos 60, vai sobrar 27. Então, aqui sobrou 24 segundos. Aqui sobrou 27 minutos. Não dá mais para tirar 60. Eu tirei 1, 2, 3, 4, 60. Então, vou somar aqui 1, 2, 3, 4 graus, beleza? Vou fazer aqui, 7 vezes 3, 7 vezes 3, 21. Com mais esse, 22, 23, 24, 25. Então, vai ficar 25 graus, resposta final. Vamos botar aqui a passar limpa. 25 graus, aqui 27 minutos, aqui 24 segundos, ok? 25, 27, 24. Beleza, galera? Show de bola? Muito bem, muito bem, muito bem. Se você tiver alguma dúvida, galera, volta no vídeo, assiste de novo, dá pausa, entende. Coloca o YouTube para botar aí o vídeo mais devagarzinho para você ouvir eu falando devagar, né? E aí você vai entendendo no seu tempo, beleza? Ou mais rápido, se você achar que mais rápido é melhor. Tudo bem, galera? Então, aqui é multiplicação de graus, galera. Graus, minutos e segundos. Vamos para a última, que é divisão, galera. Divisão, divisão, divisão. No caso aqui agora, número 14. Vamos tentar também aproveitar a letra F, galera. Deixa eu achar aqui a letra F. Achei, galera. A letra F é o seguinte, ó. 120, 120 graus, 57 minutos, 57 minutos e 27 segundos. 27 segundos. Dividido por 6. Vou fazer assim, ó. Dividido por 6, beleza? Vamos fazer pedaço por pedaço dividido por 6, galera. Vamos fazer primeiro aqui, ó. 120 dividido por 6. Ó, 2 vezes 6 dá 12. Aqui não sobra nada. Aqui chega mais um zero, mais um zero e acabou. Então, 120 dividido por 6 dá 20. Então, aqui vai dar resposta já, tá, galera? 20 graus. Show? Vamos fazer agora 57 minutos dividido por 6. 57 minutos dividido por 6. 5 não dá para dividir por 6 porque 5 é menor. Vamos 57. Eu acho que vai dar 9, galera, ó. Porque 9 vezes 6 é 54. Ó, se eu tirar 54 daqui, sobram 3, não é isso? Então, ó, 54, 55, 56, 57. Então, sobra 3. Então, a resposta aqui é 9 minutos. E esses 3 minutos que sobraram aqui, vou passar para cá para fazer conta aqui, certo? Cada minuto são quantos segundos? Cada minuto é 60. Se aqui tem 3, é 60 mais 60 mais 60. Ou seja, tem 180. Esse 180 eu vou juntar com esse 27 para fazer a conta de divisão disso tudo aqui junto. Tudo isso dividido por 6, tá? Então, isso aqui vai dar 207. Então, a minha última conta é 207 dividido por 6, certo? Eu já achei o grau, já achei o minuto, agora eu vou achar segunda. É tudo isso dividido por 6. Vamos ver. 2 não dá para dividir, 20 dá para dividir por 6. Então, vamos lá. 6 vezes quanto que é 20? 6 vezes 3 dá 18. É mais perto que eu consigo chegar, né? Isso aqui vai sobrar o quê? 2, certo? Exatamente. Baixo esse 7. Muito bem. 6 vezes quanto que chega perto de 27? 6 vezes 4, né, galera? 4, ó. 6 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 24. E aqui sobram 3. Esse 3 não dá para jogar para o lado porque não tem mais nada para transformar. A última unidade é segundo. Não tem outro aqui do lado para transformar vezes 60. Então, eu tenho que terminar de dividir. Aqui eu vou baixar um zero. Vou botar uma vírgula. 30 dividido por 6 vai dar 5. Por quê? 5 vezes 6 é 30. Quando você tira 30 aqui, agora sim acaba a nossa conta. Então, essa conta, quando chega no finalzinho, você tem que fazer a conta até o final, mesmo que dê vírgula. Então, aqui vai dar 34,5 segundos. Essa é a resposta. 20 graus, 9 minutos e 34,5 segundos, galera. Ok? Então, gente, tudo que vocês precisam fazer, galera, é reassistir, rever, rever e treinar. Treinar. Começa por essas letras Fs aí que estão no livro de vocês. Você já vai treinando com a letra F. Beleza? E depois vocês podem testar com A, B, C, D, E, que são questões extras que tem no livro. Até chegar nas questões que vocês precisam fazer para me entregar. Ok? Então, eu fico no aguardo da resolução dessas questões aí. Fico ansioso. Quero ver se vocês vão acertar tudinho. Beleza? Qualquer dúvida, não se esquece. Pode colocar nos comentários aí. Não deixa de dar seu like. Se quiser ver mais aulas sobre ângulos, clica nesse cardzinho que está aqui em cima. Esse cardzinho aí vai te dar acesso a outras aulas sobre ângulos. Do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo ano. Ok? Então, clica para assistir. Mas, mais importante, reveja essa aula quantas vezes for necessária. E aí, você pode fazer o seu exercício. Se qualquer dúvida, chama o tio no WhatsApp. O tio Edu está ficando por aqui. Muito obrigado. Bons estudos. Até a próxima, gente. Um abraço. Fui.